Música Ações afirmativas como as cotas para negros nas universidades públicas podem ser apontadas como um dos estopins para o aumento das discussões sobre racismo. Hoje, o Nação exibe o documentário Raça Humana, produzido pela TV Câmara, sobre o processo de implantação das cotas na Universidade de Brasília, o dia a dia na UNB e os embates políticos entre os que lutam contra e a favor das cotas raciais. Música Música Eu acho que nós rasgamos a Constituição. A reação das cotas está nesse ponto, nós estamos disputando o poder da sociedade, o poder que sempre foi desigual. Os estragos já começaram. A questão é saber, nós vamos tolerar até quando? Eu me reconheci enquanto negra e via no sistema de cotas com a luta de combate ao preconceito. O que é a cota racial na universidade? É o germe da separação. O medo do conflito é isso, é o medo da transformação. Preto e branco é cor. Só existe uma raça que é a raça humana. Música Eu decidi fazer uma universidade porque em um momento anterior da minha vida eu estava sem uma perspectiva assim muito profunda de um curso superior, né? Já sabia do ProUni, já sabia do Fies, mas eu não tinha uma expectativa muito grande de estudar na UNB. Claro que a gente imagina assim, nossa, seria muito legal estudar na UNB e que foi um sonho que meu pai alimentou, tanto dentro dos filhos quanto dentro dele mesmo, de ter um filho na UNB. Eu fiquei sabendo das cotas pelo meu irmão, não as cotas como uma forma mais fácil de entrar. Eu concorreria com negros que estavam em igualdade de condições históricas e escolares à minha. Música Eu, na verdade, comecei a estudar esse tema das cotas raciais, das ações afirmativas, porque este foi o meu tema de mestrado. Eu acredito que essa opção da UNB por assumir uma universidade racializada está longe de promover a igualdade pretendida. Pelo contrário, incita a racialização na medida em que cria guetos de cidadãos brancos e de cidadãos negros e você poderia ter outros mecanismos para poder integrar os negros que não fossem a partir de cotas raciais. Eu tenho acompanhado o debate sobre cotas raciais ativamente, tanto como lendo e colocando a minha opinião no blog que eu escrevo e que é muito lido aqui na cidade de Brasília. O vestibular mede a inteligência e a inteligência não é afetada pela quantidade de melanina, pelo formato do nariz, pelo tipo de lábio que a pessoa tem, não é afetada. Qual é um país que tem dois grupos étnicos ou raciais praticamente da mesma proporção, como 48, 46, e que um deles reduziu outros a menos de 1% no mundo acadêmico? Mostre-me qual é o país onde isso existe. Se você não tiver cota na graduação, como é que vai chegar lá em cima? Eu tentei cotas vestibular no terceiro ano, no meio do terceiro ano, e foi o primeiro vestibular que eu fiz e eu passei. Eu fui tentar cotas em 2005, que foi quando eu consegui ingressar no NB no segundo semestre de 2005. Eu vim de uma família, meu pai é semi-analfabeto, minha mãe é analfabeta, sou bisneto de escravo, meu pai nasceu no sistema de semi-escravidão, e eu fui o primeiro da minha família a entrar na universidade, seja ela qualquer, pública ou privada. Ninguém na minha família já tinha cursado universidade pública. Aliás, ninguém na minha família que eu saiba tinha cursado universidade. O que acabou há 120 anos foi a escravidão. O racismo se fortificou há 120 anos. O debate posterior do Estado e das políticas do Estado no século XX foram políticas de ampliação do racismo no Brasil, não foram políticas de desconstituição do racismo no Brasil. Cota racial não é racismo, porque ela não faz a mesma coisa que faz o racismo, hierarquizar grupos raciais. Não, ela se propõe a igualar esses grupos raciais. Eu entrei na universidade em que poucos negros entravam, e saio de uma universidade onde muitos negros entram. Para mim, causou bastante perplexidade desde a primeira vez que eu ouvi falar sobre cotas. Eu penso nas pessoas no Brasil, num país democrático, como iguais. E para mim, foi muito interessante verificar que estava se propondo, isso antes de serem aplicados, estava se propondo fazer diferenciação por raça, num país cuja constituição abomina o racismo. Eu vim de uma cultura onde a excelência era valorizada, a excelência acadêmica era valorizada, e que era importante você se dessacar. Entrei na universidade com um pensamento um pouco nessa linha, aí quando eu chego na universidade, eu vejo que tem na minha sala, a nota de corte do sistema universal foi 180, mas entrou uma pessoa com 30 no vestibular. Aí eu fico pensando, pô, essa pessoa que entrou com 30, ela tirou a vaga de um garoto que tirou 175. A questão é quando você tem esse estudo, você passa, você se dedica a mais, e você encontra um colega seu que dividiu os mesmos professores, os mesmos círculos, e está lá e passou por cotas. São pessoas assim, que não tiveram nenhuma dificuldade na vida acadêmica para entrar numa universidade do que eu tive. Nós temos que garantir o acesso à universidade, desde que essa pessoa tenha a condição de cursar a universidade com uma qualidade boa, que possa sair no mesmo nível dos outros alunos. Essa história de que a pessoa não consegue chegar ao ensino superior, ou não consegue se formar porque é negra, porque é mestiça, parda, ou preta, ou marromobó, isso é mentira. A gente está num país que está valorizando o quê? Está valorizando a mediocridade de querer colocar na universidade uma pessoa que não interessa o histórico, mas ainda não fez por merecer academicamente. Meus pais são nordestinos do interior do Pernambuco. Eles começaram a trabalhar muito cedo, né? No corte da cana, nas fazendas, por todos os engenhos de cana-de-açúcar, no regime de sempre escravidão. Em que os filhos dos negros, das famílias, não tinham direito de estudar, né? Meu pai sempre tentou correr atrás dos direitos deles. Ele aprendeu a ler, mas não desenvolveu a escrita. Então ele começou a estudar esses direitos. E como cidadão, ele sempre primou por esse direito, de ter uma escola para os filhos dele estudar, uma escola de qualidade. O caso Ari, na realidade, foi um momento difícil para o departamento de antropologia, porque em 20 anos do departamento de antropologia e 20 anos de programa de doutorado em antropologia, um aluno negro, o Ari Lima, foi o primeiro a entrar nesse programa em 20 anos. Logo no primeiro semestre, ele fez duas matérias, que ele tirou a nota máxima delas, e no princípio de agosto ele veio me dizer que tinha sido reprovado na matéria obrigatória. Nesses 20 anos, ninguém havia sido reprovado. É uma matéria obrigatória. O professor anunciou que se ele pedisse revisão de nota, ia reprovar de novo. Esse professor não conseguiu justificar a reprovação desse aluno. Academicamente, ele não conseguiu comprovar. Era normal a inexistência de estudantes negros. Isso era naturalizado pelas pessoas. E o debate também no interior da academia era praticamente inexistente. O simbolismo do caso Ari demonstra que a universidade, não só a ONB, mas a universidade no Brasil de uma maneira geral, ela não está acima do bem e do mal. Se essa sociedade é racista, em todas as esferas esse racismo vai aparecer. Assim como apareceu na ONB. Então foi nesse contexto que ficou claro que o ambiente não era favorável que a proposta de cota surgiu. Esse processo era muito maior, porque também existia o movimento social, o movimento negro já tinha proposto na Marte de Zumbi, em 95, que tinha que ter propostas na área de educação. No ano 2001, cresceu a discussão porque houve a reunião de Durban, a terceira reunião mundial, a terceira conferência mundial contra o racismo em Durban, na África do Sul. Não só Durban recomendou a proposta de cotas, as ações afirmativas com cotas, no caso brasileiro, como a ONB é que tinha essa proposta de cotas. Esse abraço simboliza o querer do nosso povo pela justiça. Não reconhecer o nosso direito de entrar na universidade? Jay, Zumbi, Antônio, Conselheiro, na luta por justiça somos todos companheiros. Contaço já! Parem de perseguir a comunidade negra. O que eles querem fazer com que a população creia é que nós vivenciamos um Estado racializado, como aconteceu nos Estados Unidos, em que o negro, por mais rico que fosse, ele podia ser Pelé, ele não ia ter acesso a inúmeros segmentos sociais, instituições sociais, simplesmente por conta da cor da pele, porque independia de renda lá nos Estados Unidos. As cotas são necessárias num país como este, que se aproxima da apartação, do apartheid, e que para se desenvolver plenamente precisa integrar esta força social que é no país representada por uma maioria de negros e de pardos excluídos do seu melhor desempenho. O que é a cota racial na universidade? É o gênero e a separação. É o gênero do conflito. É o vírus da destruição. Pode ser pequenininho lá, né? Mas é o vírus da destruição dessa coisa bonita que a gente tem de ser tudo misturado. Nós só somos tratados como iguais quando dizemos amém e abaixamos a cabeça. Nós não queremos isso. Nós queremos que todos se olhem como iguais. E aí